Vamos naquele speak, reagir, rola de cria, de playboy, com Samanta Alves, o churrascão, qual o melhor churro, o churrasco não, porra, qual o melhor cachorro quente, de cria ou de playboy? Deixe esse like e compartilha. Samanta Alves, e hoje estamos aqui para mais um de cria, você ainda vai ser de playboy. Não, eu acho que tem que ser de finesse. De f... porra. E o tema de hoje é... Cara. Cachorro quente. American Hot Dogs. Ah, vai se fudir. E estamos em Marechal, na barraca do Pará, para o nosso cachorro quente. Você está preparado para o meu cachorro quente? Eu sempre adorei hot dogs, salsicha. Cachorro quente, tá? Se tiver salsicha viena, eu vou adorar. Eu quero o cachorro quente normal e tenho o BRT. Eu quero o BRT. Como assim BRT? Como assim BRT? BRT sim, vir o quê? Grandão. O que você está sentindo? Porra, aquele cachorro quente grande, tá ligado? Barbudo, porra. Então, tensão. Porra, grandão, velho. Porra. Se for recheado, velho. Se esse cachorro quente for recheado, é melhor ainda. Eu estou meio doutônico, esse verde não está verde não, está mais para mim. Não, isso aí existe tons de verde. Meu Deus do céu, olha a mão do amigo ali. Olha a mão do amigo. Eu tenho um negócio com a salsicha. Filma o preparo. Esse molho está com a cara boa, hein? São quantas salsichas, só por perguntas. Ele botou oito salsichas. É porque são o BRT, né? Você não vai falar para a gente parar que a gente só continua. Ih, fechou. Eu gosto é assim, eu gosto assim. Eu acho que eu gosto de tártaro, hein? Prova aí, toma aí. É, opa, na mão mesmo, né? Essa porra mesmo. Molho verde. Molho verde. Acho que de molho está legal. Tem quantos molhos aí? Só para eu entender. Pô, Antônio, vai ser chato assim na casa do caralho, porra. Mais de 15 molhos. Não, acho que tá bom. Milho, azeitona e batata palha. Eu só não gostaria de ovo de codorna. E pra... Porra, se fosse eu botava tudo da casa. Tudo da casa, com força. Lá ele. Finalizar o ovo de codorna. Acabei de falar. Aqui você não está. Se você gostar, você vai falar que só quer comer, mano. Aqui a gente que te manda. Perfeito. Não é, porra. Porra. Não, tudo certo. Entra, você tomou um... Hum, 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 hum. Né? Não vai entrar aqui, colega. Não é só isso, não? Eu quero... Queijo ralado. Queijo ralado. Agora, essa aqui é o especial. Agora. O cara está empolgado, hein? Eu estou pedindo você estopar. Eu estou pedindo você estopar. Estopa não, Samanta. Bota mais. Aí, um bacon. É, o queijo ralado só um pouquinho que eu... É, aí. Está excelente. É. Está massa, porra. Me passa a localização que eu vou bater aí. Eu vou bater aí. Segura nessa ponta, segura nessa ponta e puxa para o alto. Eu? Vai, vai. Segurem. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, gente. Se soltar, ele cai. Consegui, hein? Garf, faca e três cachorros. É, é isso aí. Ah, esse come de garf e faca? Não, a parte de cima. Mas quando chegar no pão, vai recome na mão. É, porque também, meu irmão, como é que vai comer da... Tá ligado? O tamanho dessa porra. Como é que ela vai cair de boca nessa porra? Não cai, porra. Não fura com a mão. Você vai pegar um dia uma bactéria horrível. Teve uma prima... Porra, velho. Jogando... Porra. A minha é que ela tem herpes zóster. Você conhece a herpes zóster? Nem existe essa porra, velho. Que doença mentirosa do caralho, velho. Então ela se fode... Só o cachorro quente BRT, 30 centímetros de salsicha, 22 reais. Arregadão. Mas pegamos três maravitas. Pô, o preço tá ótimo, velho. Que preço maravilhoso. Gostei. Tal 29,50. Eu vou mostrar... Pô, pagaria muito. Pagaria muito. Será como tem que comer? Como esse aqui é tipo arregadão e pá? É, esse tem que ensinar a comer, né? Que o meu... Você fala que as minhas coisas não tem que ensinar. O seu tem que ensinar a comer. Não, eu tenho que ensinar pra você. Bota só os beacons pra fora e deixa eles secando no papel. Eu sempre faço isso e você vai ver que você não vai ter nenhum problema no dinheiro. Vou fazer porra, meu. Não. Pô, ela tá muito fresco, velho. Porra, como é que... Que fresco do caralho, velho. Não sei, não. Pô, não sei, eu não sei. Você sabe que eu não sei se você tá botando os talheres todos em cima da mesa. Você quer que tempo? Você passa o palo aqui da mesa, pô. Agora vai, hein. Tô animado, tô animado. Vou pegar aqui no papel, ó. Ó a técnica. Pois falam que eu não sou acostumado. Vai, meu. Caiu de boca, hein. Que bocão. Caralho, olha o que tu fez, parceiro. Caiu de bocão, hein. Eu não quero beijar assim, perdão. Porra, porra, porra. Que fresco, velho. Beijar assim mesmo, porra. Uma salsicha tipo Viena. E qual é o detalhe da tipo Viena? Que a cancer-vote dente na pele da salsicha é... Esse bicho é fresco pra caralho, velho. Pô, mano. Chegou a hora do Antônio avaliar. Cachorro-quente, BRT, 30 centímetros. Tua nota. Eu sou um cara da filosofia do menos é mais, tá? Desculpa, gente. Eu vou ter que dar pro cachorro-quente do Pará um seis de dez. Porra. Por que que é surpresa? Seis? Vai tomar um... Porra, parece ser bom, porra. E dá. Galera, dez de dez. Dá pra dividir. É gostoso. É bom. É barato. Então vamos comer um cachorro-quente na minha querida bota-sorro. Porque pra mim, Botafogo já tá remetendo muito ao sorro em Nova York, né? Vamos pra bota-sorro. Porra, o cara é muito pay-blown mesmo, velho. Porra, e com certeza é filho de papai rico, mamãe rica, porra. Fala, pessoal. Já chegamos em Botafogo, Zona Sul, Carioca. E vamos comer um hot dog. Diferente, do meu jeito. Assim como o seu foi diferente. Vambora. Como foi que essas duas maravilhosas pessoas se encontraram? Eu queria muito saber essa porra. Já se prepara, experiência. Tem que vir com a mente aberta pra cá. O nome já diz, né? Eu não quero falar nada do nome, porque o nome já dá um spoiler, né? Gostei, Gostei. Olha, Gostei, a parede da traga. Parede top. Gostei. E dois hot dogs de polvo. Por que dois? Por que câmera, hein? Dois hot dogs de polvo. Rapaz, eu nunca comi polvo. Mas eu acho que não vai combinar muito com o cachorro-quente, não, hein? Dois hot dogs de polvo. Se eu não era um de 40, o daqui é pequenininho, cara. O meu jogo não sou todo, mano. Cara, calma, cara. A sua mesa é muito pequena. É pra ficar engraçado, é pra ficar aqui. Porra, é, meu irmão. Se detalhar essa mesa bem pequenininha, xuxinha. É. Não dava nem pra botar dois pratos ali, não dava, né? É um ambiente porrão. Bem porrão mesmo. Porra, bem porrão. Aqui é no Copa Americana. Aqui é Copa Americana. E do maior, pra falar assim, beba o quanto você quiser. E detalhe, não é na garrafa de vidro. Aqui é porrão, cara. Aqui é da galera. Uma das coisas que mais me apetece. Eu acho que ele tem aquele nojinho, sabe? De chupar uma xereca. Eu acho que ele não cai de boca. Samanta, se você ver esse vídeo, comenta aqui. Se ele cai de boca mesmo, tá ligado lá? Ou se ele, não, ele tá com cheiro meio assim, eu não vou. Porra, pra mim ele não cai de boca, não. Eu acho que ele tem meio receio ali por causa do cheiro. É a tampa da garrafa ter aquela micro... Eu sempre falo isso com você, né? A tampa da garrafa ter aquela micro-vilosidade que não escorrega na hora de abrir. Fala lá, não? Boulevardier. Bourbon, Campari e Vermouth. Vai dar o punch que você precisa pra noite. Álcool, álcool. É a primeira vez da gente fazendo as coisas nesse quadro. Não parece, mas é verdade. Álcool, né? Sabor, amargor, condulsor, nada. Isso aí, filho. Opa! Não, vem da close, vem da close que esse daqui tá espetacular. Caraca! Dá um... Dá um chão isso aqui. É, tá bonitinho, tá bonitinho. Tá gritando. Caraca, opa, me bateu o tentáculo. Por que vocês comem? Porra, bateu o tentáculo na tua cara, porra. Gente, chegaram os dois hot pulpo, um belo cachorro quente no pão brioche, um tentáculo de polvo grelhado, a ioli de missô e a nossa querida gremolata, que, porra, é hiper popular na Itália, o vinagrete da Itália, vamos falar assim, né? Comida popular. Eu não tô aguentando esse cheiro. Pera isso aqui. Eu não sou um cara de comer aquele lá. Hum, ela gosta de comer coisa de cheiro. Pessoal, só como salsicha tipo Viena, dá uma oportunidade. Morde e deixa... Você adora um salsichão, hein, Antônio? Porra. Salsichão é coutumeiro. Sacudi na sua boca. Sacudi na boca. Dei a dica já. Agora ela segue se ela quiser, né? Chegou o momento. É dada a hora. Vai, Samanta. Ó, que show. Morde, 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 vai. Opa. Que bocão foi esse, engole. Engole, pelo amor de Deus. Vai, vai. Não vomita, porra, não vomita. Vai dentro. Porra, Samanta. Aí. Chorou. Pô, quem conseguiu tirar isso dela? Chorou de infelicidade, porra. Bom, Samanta estava apertada, tomou muito drink. Não sei se ela estava apertada. Estava apertada? Estava. Chegou a minha vez. Botou tudo pra fora. Eu posso estar errado, tá? Mas esse polvo aqui, ele é feito no sous-vide e finalizado na grelha. O polvo tá com uma película crocante, com a ioli, com a gremolata. Todo detalhista, o ponto é que tá bem assado assim, com o polvo assim, vai tomar no corpo óleo. É a cultura popular do mar, isso aqui. Eu vou pedir a conta que eu tô muito curioso pra ver essa cultura popular do mar em dinheiro. Peraí, peraí, cara. Ué, minha filha, pode trazer a conta, por favor? Tô louca pra saber essa cultura popular do mar. Eu vou acabar com um monte pra você pedir a conta, tá? Don't stop the mail. Isso. Isso é muito porra. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Vem aqui. 181,50. Só o que ela falou, ela tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tudo que ela falou que tava brava, deu pra perceber que foi salgado o valor, foi salgado. Eu não vou apagar isso aqui, não. E vamos às notas do popular, galera. Popular precisa ser disso. Vamos ajudar o popular. O cachorro quente de polvo. Zero de dez. Você não falou isso. Eu gostaria de saber. Comerinho. Só um minutinho. Pera aí, aí tem que ser imparcial, porra, Saman, tem que ser imparcial, porra. Você deu zero de dez, ele deu seis de dez no seu cachorro quente, você não aceitou. Agora ele deu, você deu zero de dez no dele, ele também não vai aceitar, porra. Ele achou dez de dez no cachorro quente. Vai, diz aí. Como você prefere, os de cria ou os de playboy? Comenta aí, galera, valeu. Beijo. Excelente polvo, bem finalizado. E isso, pô, é isso. Tem aquela crosta, é porque ele é todo, tá ligado? Não sei o que falar, mas é isso. Deixa esse like, compartilha. Tamo juntos. E qual você prefere? E qual você prefere?